Delator da Lava Jato é preso em operação da Polícia Federal que investiga o tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal. Outras sete pessoas também foram presas. A ação é um desdobramento da operação que prendeu o Cabeça Branca, um dos maiores traficantes da América do Sul. Um dos alvos da efeito dominó foi o doleiro Carlos Alexandre de Souza Rocha, conhecido como Ceará. Ceará, delator da Lava Jato e que já havia sido preso por Sérgio Moro. Ele trabalhava para o também doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da Lava Jato. Ceará foi preso por tempo indeterminado em João Pessoa. Em 2015, depois de um acordo de delação premiada, ele mencionou em depoimento ao juiz Sérgio Moro os senadores Fernando Collor de Mello, do PTC, e Aécio Neves, do PSDB. Eles teriam recebido propinas de 300 mil reais cada um. O delator também disse que entregou dinheiro a Renan Calheiros, do MDB, e Randolfe Rodrigues, da Rede. Os repasses teriam sido ordenados por empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Todos negaram ter recebido dinheiro e as investigações nem foram abertas por falta de provas. O parâmetro básico para se firmar um acordo de colaboração é cessar a atividade criminosa que ele vinha praticando. Então, no meu entender, na maioria de nós, a continuidade na prática criminosa que ele revelou e que se comprometeu a cessar é motivo mais do que suficiente para a quebra de um acordo. O acordo dele foi firmado com a Procuradoria Geral da República e homologado pelo Supremo. Então, a comunicação deve ser feita hoje ainda oficialmente da prisão dele e essa avaliação vai ter que ser feita por eles. Não foi um acordo firmado com a Polícia Federal e nem em primeira instância. Outros dois operadores financeiros também são investigados na operação. Um deles, Edmundo Gurgel Júnior, foi investigado pela PF na Operação Farol da Colina, no caso Banestado. Ele foi alvo de prisão preventiva em Recife. O outro doleiro é José Maria Gomes, preso temporariamente no Rio de Janeiro. A ação de hoje, que envolveu cerca de 90 policiais federais, é um desdobramento da Operação Spectrum, deflagrada no ano passado. A Polícia Federal desarticulou uma enorme estrutura estabelecida para o tráfico internacional de drogas e que era comandada por Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado pela PF como um dos principais traficantes de drogas da América do Sul. Ele foi preso em Sorriso, no Mato Grosso. Cabeça Branca foi procurado por 30 anos pela Polícia Federal e pela Interpol e chegou a fazer várias cirurgias plásticas para mudar o rosto. Ceará e Cabeça Branca passaram a atuar juntos a partir de 2016. A gente tem indícios aí de um link direto do dinheiro do narcotráfico indo parar na mão de políticos corruptos, porque o dinheiro sujo não tem dono, eles não estão interessados em saber origem, eles querem receber. E esse cara que lidava com o dinheiro de narcotraficante também entregava propina a corruptos, como foi já tratado na colaboração dele e em toda a investigação da Lava Jato.